Salve, salve rapaziada, The Love Race aí mano, vamos acelerar agora na Dutra velho, na Dutra mano, aí é street aí ó, street drive 675 aí mano, do G mano, do G Cara, essa pista aqui, essa Dutra aqui é embaçada mano, aqui tem caminhão pra cacete aqui velho E vamo que vamo mano, The Love Race aí velho Tamo na Dutra mano Cara, nem parece, já to 160 por hora mano, cê é louco velho, cê é louco mano Pacheco tá vindo logo atrás aí mano, tá vindo logo atrás aí Cara, quer realmente andar no corredor aí Que é a Polícia Federal mano, que é a Polícia Federal, ela mandou logo encostar ali já mano Uma tarde maravilhosa dessa aí, ó o solzinho rachando mano E nós estamos aonde? Acelerando aqui na Dutra Aê mano, aê, 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 isso aí mano, vambora, acelerar Olha a cara, que pista top mano, pena que é muito trânsito cara, mas é muito gostosa essa pista aqui mano, lisinha só retona mano Ah guincho, cê tá segurando o trânsito guincho Encosta aí mano, encosta aí Aê mano, bora acelerar, bora acelerar mano Cara, só retona mano, só retona mesmo aí ó Nós estamos voltando pra, pra Mogi Aí a gente ia voltar pro Jacarei Mas só que Jacarei a gente ia ficar travado Então ó, vamos voltar pela Dutra, pelo menos aqui dá pra dar aquela acelerada E depois a gente vai a Carvalho Aí a Eugéia ó, mano, a moto top hein mano, essa trife aí ó Não, no radar não, você quer radar Aí a Eugéia ó Sobe aí mano, não sobe aí mano Aí ó Mano top essa motoca dele hein mano, top hein Aí o Pacheco 4.6 passando aí ó Aí o Pacheco 4.6 mano Aí a Blue Marinha aí, a Bandit dele aí azul aí ó Aí Pacheco, Pacheco dá um salve aí mano Vamos ver se tá gravando né Tá gravando então vamos acelerar Cara, aqui é só caminhão mano Só caminhão mesmo Tem que ter uma tensão redoblada Opa Tem que ter uma tensão redobrada aí mano Que aqui é só caminhão pesado velho E os cara muda de faixa mano, sem dar seta Aqui eu já tomei vários sustos aí já De carro mano Você pega uma retona dessa aqui ó Nossa senhora mano, que top velho Que top mano Aí ó, que eu falei Que eu falei, que os cara muda de faixa aqui sem dar seta mano A Dutra é foda por causa disso aí mano Os cara aqui mano, vai sem dó mesmo Tem muito acidente aqui nessa pista aqui ó Estamos chegando aí no pedágio Depois do pedágio eu continuo aí, beleza galera? Até daqui a pouco Bom galera, passamos do pedágio aí agora Agora vamos acelerar novamente aí mano Então pessoal, eu comentando com vocês aí A questão aí dos caminhões aí mudar de faixa aí sem dar seta mano Cara, vocês viram aí no vídeo aí O caminhão jogou sem dar seta mano, aqui é foda velho Aqui eu já passei alguns apuros aí já Em questão de sair mano Em questão de Caminhão jogar aí sem dar seta Geralmente quando eu venho aqui pra parecida eu pego a Dutra Só que de carro né Uma vez eu tomei um susto mano O caminhão jogou na minha frente Cara, graças a Deus que eu não tava tão rápido mano Mas o cara joga sem dó velho Sem dó mesmo Vai acelerando mano Cara, a pista aqui é top mano Lisinha velho Lisinha mesmo aí Quer acesso aqui a Dom Pedro? Quer acesso aqui a Dom Pedro? Olha aí mano, olha que top aí velho Pra gente acelerar Saiu, saiu, vamos acelerar Saiu, saiu, vamos acelerar Foda que não sei, acho que tem radar aqui mano Veio, como é gostoso andar de moto mano Como é gostoso velho Aí você pega um dia desse aqui ó Um dia da hora Nossa, muito top Tá aqui? Vamos entrar pro Guaralema né Aí a gente evita um pedágio Ah não, é do outro lado cara Ah não, é do outro lado cara Vamos entrar aqui Ó Ó Vamos acessar aqui agora a arema Ó Ó Aí ó Fazer uma curvinha aqui mano Ó Então vamos acelerar então Pacheco Vamos acelerar Pacheco Ó Vamos acelerar mano Ó Ó Loco mano Cortou com 210 aqui de quinta mano Ó Chegou a 210 Ela cortou mano De quinta Rapaziada, vou finalizar o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado aí Espero que vocês tenham gostado aí tá Vem aquela acelerada monstra aí na Dutra Aí a gente caiu aqui na Na alça de acesso aí pra Mogi Guaralema aí Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí ó Deixa aquele like lá tá? E até o próximo vídeo Valeu, obrigado!